Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou levar vocês para fazer comprinhas comigo no supermercado. Tô narrando, gente, essa parte do vídeo porque lá tava um som muito alto e por conta dos direitos autorais, né, gente, eu tive que tirar o áudio e vir narrar aqui pra vocês. Então, gente, eu tive que comprar algumas coisas hoje, poucas coisas e aproveitei pra gravar pra vocês, mostrei um pouquinho aí de como foi essa parte das compras, eu no supermercado fazendo as escolhas. E eu, distraída, né, gente, escolhendo as coisas que eu queria levar, acabei esquecendo de pegar a cestinha, mas eu peguei depois. Na verdade, minha mãe, ela que tava me auxiliando, tava me gravando e nessa parte eu tava escolhendo mais os produtinhos de higiene pessoal mesmo, que eu tava precisando, inclusive, antitranspirante, gente, o meu tinha acabado e eu já tava toda arrumada pra ir treinar e não tinha antitranspirante pra passar, é impossível ir pra academia sem antitranspirante, então eu fui comprar. Depois das comprinhas é que eu fui treinar. Dei uma olhada no esfoliante, mas eu fiquei sem coragem de comprar, gente, tava muito caro esse esfoliante. E eu optei em comprar em outro mercadinho. Eu ainda tinha, gente, do esfoliante em casa, mas tava acabando, né, mas mesmo assim não era algo urgente, deixei pra comprar depois. E ele realmente tava um pouquinho caro, ele tava de R$15,49, como vocês podem ver aí. E aí depois eu dei uma olhadinha por cima, conferi o valor do sabonete íntimo, também não curti muito o valor, deixei pra comprar depois. Também não tava precisando com urgência, não. E aí, gente, esse sabonete da Lux, eu gosto muito, ele é super baratinho e eu gosto bastante. Pra vocês verem como é mulher, eu tava precisando só de um antitranspirante e algumas comidinhas fitness. E aí eu fui no mercadinho, acabei fazendo estrago. Mas eu realmente tava precisando de algumas coisas, como protetor diário, que eu uso sempre. Então já peguei o meu pra levar. Eu sempre uso, gente, eu me sinto bem mais confortável em sair de casa com protetor diário. É incrível. E fui pra parte de comprar produtos de limpeza, mas eu não curti o valor e deixei pra comprar em outro mercadinho. Comprei pão que eu tava precisando, pão integral. Então se foi entregar o mesmo. Comprei aveia também, gente, em flocos finos. Pra fazer um mingauzinho no pré-treino, no pós-treino. Ou quando der aquela fominha depois do jantar. Então, gente, eu já cheguei em casa, deixei pra vir mostrar pra vocês as compinhas que eu fiz em mais detalhes quando eu estivesse aqui. Minha mãe foi comigo pra me ajudar a gravar. Aí a gente foi nesse supermercado aqui, que é o Rainha, aqui de Freixeirinha. E aí depois a gente passou em outro, menorzinho, pra comprar outras coisas que a gente viu que tinham valor melhor. Então, agora eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Que eu comprei, tá tudo na sacola do jeito que eu trouxe pra casa. Vou tirar tudo e organizar aqui em cima da mesa pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês em detalhes, tá? Pronto, gente, olha só. Organizei tudo em cima da mesa dessa forma, porque eu acredito que fica melhor pra mostrar pra vocês, né? Como vocês podem observar, não comprei muita coisa. Quando for o dia de fazer compras, mercantil mesmo, assim, completo. Aí eu gravo pra vocês novamente, tá bom? Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava querendo muito algumas coisas aqui pra casa, que tava precisando. Então eu comprei esse biscoito aqui, Maria, que é da Fábrica Coelho, que eu gosto muito. Ele foi R$5,90. Vem em três pacotinhos, ó, gente. E é uma delícia, eu gosto bastante. E aí, comprei pão integral também. Eu só não lembro quanto foi, acho que foi R$8,00, se eu não me engano. R$8,90 foi R$8,00 esse pacote aqui de pães. Que eu não sei quantas unidades vem. Só sei que ele é muito bom, gente. Quando eu fazia dieta, né, no tempo lá atrás, eu comia ele. Agora, eu procuro me alimentar bem, gente. Eu não faço dieta. Não consigo mais, mas eu tento me alimentar bem. Então esse aqui foi o pão. E aí eu comprei essas três barrinhas que às vezes eu como antes de treinar, né, porque às vezes eu tomo café da manhã e passo algumas horas ainda em casa. Aí eu como só uma barrinha dessa e corro pra academia. E já, pra mim, já é o suficiente. Ó, comprei essa aqui de banana, aveia e mel. Duas de banana, aveia e mel, que eu amo demais. E uma de whey. Essa daqui eu nunca comi. Comprei mais pra testar mesmo, pra ver se é boa. Aparentemente, deve ser. Essa aqui é a de sabor morango, suplemento alimentar de proteína em barra. É muito bom, gente. Essas barrinhas eu gosto bastante. E aí eu comprei também essa bandejinha de danone pra comer com granola. E aí, gente, tinha aqueles garrafões, né, que vem os danones. Saquinho também. Mas eu gosto de comprar, assim, a bandejinha com os potinhos, que aí eu já sei uma quantidade certa de tomar, sabe? Eu tomo só um potinho desse com a granola pronto. Já é o suficiente. Se eu for comprar um garrafão daquele, acaba que nem dura muito. Eu tomo mais do que é preciso. Aí eu comprei esse da Betânia, que ele é de morango e ameixa. Ameixa, eu gosto muito. Conferi a validade direitinho de tudo. Tá tudo ok. Esse daqui vai já pra geladeira. Não pode ficar aqui por muito tempo. E ele tem tipo, ó, gente, o de ameixa, você vê uns grãozinhos aqui dentro. É muito gostoso esse. Olha só, gente. Também comprei aveia. Comprei dessa marca aqui. Aveia integral em flocos finos. Eu escolhi essa em flocos finos. E é muito gostoso, gente, fazer um mingauzinho com leite à noite. Quando você dá aquela fominha, sabe? Você não quer comer bobagem. Aí faz um mingauzinho, coloca uma fruta e fica uma delícia. Funciona tanto como pré-treino, como pós-treino. Pra comer à noite também. Depois do jantar deu aquela fomezinha, sabe? É ótimo. De manhã também. Comprei granola light. Essa daqui de uva e maçã. Ela com uva passos e maçã. Ela é muito boa, gente. A minha favorita é a que vem uva passos. Eu adoro. Ó, vou mostrar pra vocês aqui na lateral. É ótimo pra comer com Danone. Comprei dessa marca aqui. E ela foi 14 reais. Ai, Deus me livre. Que negócio caro, minha gente. Tá tudo caro. Você sair de casa com 100 reais não dá pra nada mais. Sabe o que é nada? E aí fora a granola. Eu comprei dois pacotinhos de flocos. Esse daqui, ó. Tá neste telê. Gente, isso aqui é tão bom com leite. Ah, eu como. É puro. Isso aqui. Não precisa nem colocar leite. Eu adoro. Demais. É uma delícia. E comprei biscoito também. Eu adoro biscoitinho, gente. Com café, sabe? É muito bom. E aí eu comprei esse aqui. De 5,50. Eles são sortidos. É dessa marca aqui. Fortaleza. Que é um dos melhores biscoitos. Que eu acho. Gosto muito. E essa daqui é uma delícia, gente. Pra tomar com leite. Com café. Ai, eu adoro. Essa daqui também é muito boa. Foi 5,90. Ela é muito gostosinha também. Mas as minhas favoritas são essas daqui, ó, gente. Que eu comprei também. Essa daqui. Cebolinha. 7,30. Ela. É uma delícia, gente. Nem precisa acompanhar com café, com suco, com leite, com nada. Comer ela pura mesmo. Que é muito gostoso. Agora tem um detalhe, né, gente. Se você for sair com boi. Ou se você for comer essa blacha com boi. Lascou. Porque deixa a gente com a boca pura cebola mesmo. Mas ela é muito gostosa. Bem salgadinha. Ai, eu comprei a de cebola. E a de alho, gente. Essa aqui é ainda pior. Essa daqui é que deixa a boca com cheiro mesmo. Diário, viu? Misericórdia. Mas, gente. Sério. É muito bom. Muito bom. É dessa marca aqui, ó. Érica. Ai, esses biscoitos aqui me lembram muito. Quando eu trabalhava na fábrica. Que eu sempre comprava pra gente tomar com cafezinho da tarde. Gente, era muito bom. Então, de comidinhas, eu comprei só isso mesmo, gente. Foi só mesmo algumas coisinhas que eu tava precisando aqui em casa. E agora vamos para os produtos de limpeza. Ó, os produtos de limpeza. Deixa eu ir pra esse lado aqui mesmo que tá uma boa luz. Comprei desinfetante. Aqui pra casa. Eu adoro desinfetante, gente. Eu sou louca por cheiro. Tanto de perfume como de produtos pra limpar a casa. Eu adoro. E aí, eu já vou comprando e abrindo a tampinha. Eu sou daquelas que vai comprar, já vai abrindo a tampinha do produto e já vai cheirando de um por um. Pra ver qual é o mais cheirosinho. E esse daqui eu sempre, sempre gostei. Ele foi R$5. É da UAU. Esse daqui é flores vermelhas. Perfumes, flores vermelhas. Compra, gente. E passa na casa de vocês. Vocês vão amar. A casa fica com aquele cheiro maravilhoso que você se sente limpa junto com ela. De tão cheirosinha que fica. Um cheirinho de perfume, gente. De desinfetante. Eu tenho ódio daquele desinfetante que tem cheiro de banheiro mesmo, sabe? De Guanabara. Daqueles ônibus Guanabara. E fica aquele cheiro de desinfetante bem enjoativo. Ave Maria. Esse daqui não. É muito gostosinho o cheiro dele. E aí também comprei esse produtinho aqui, ó, gente. De limpeza. Que ele é ótimo pra limpar vidro. É... Móveis também. Azulejo, espelho, piso. Desencarre de tudo. É muito bom. Essa pedrinha sanitária aqui também. Esse cheirinho aqui eu gosto. E floral. Comprei também, gente, absorvente. Esse protetor diário aqui. Gente, eu uso esse aqui sempre. Eu não sei vocês, assim. Eu, por exemplo, eu vou pra algum lugar. Uma festa, um restaurante. Eu gosto muito de colocar um protetor diário. Porque eu me sinto bem, sabe? É uma coisa minha, gente. Principalmente quando a gente sai de casa. Que a gente não sabe como é que vai estar o banheiro que você vai usar fora da sua casa. Se não tiver papel higiênico, aí lascou, né? Então, esse protetor diário aqui já te ajuda a... Sabe, né, gente? Eu acho que vocês entenderam. Não vou explicar muito, não. Porque vocês sabem, né? E aí, também comprei antitranspirante. Porque o meu já foi embora. O negócio pra acabar rápido é antitranspirante, né, gente? Misericórdia. E eu tô amando usar esse daqui da Dove. Esse rosinha. Ele é muito bom. E ele dá aquela sustentada, viu, gente? Por bastante tempo. Dá pra treinar, pra fazer cardio. E o sovaquinho fica cheiroso ainda. E aí, também comprei esse sabonete, gente. Que há tempos eu não tinha mais usado. E era um dos meus favoritos, viu? Ele tá de R$9,80, gente. Sério, eu achei caro. Eu comprava ele de R$6,00, R$7,00. Subiu muito. Muito mesmo, nossa senhora. E eu gosto muito desse daqui. Que é o de Orquídea Negra. Gente, ele é muito cheiroso. E dura muito, viu? Muito mesmo. O banheiro fica com um cheiro, assim, maravilhoso. Eu lembro até de uma vez. Que eu fui fazer uma visita. Na casa de uma amiga minha. E aí, eu levei meus produtinhos e tudo, né? Porque eu fui passar uns dias lá. E eu tomava banho no banheiro dela, gente. E usava o meu sabonete de Orquídea Negra. Gente, em pé estava o banheiro dela. Ela amou. E até comprou. Ela foi influenciada por mim a comprar. Porque ela achava muito cheiroso o cheiro que ficava no banheiro. Ela me perguntou o que era. Eu disse que era esse sabonete aqui. Ela comprou. E hoje ela usa também. Ela ama. E aí, também comprei água oxigenada, né? Porque eu passei o descolorante ontem. Mas, em breve, terei que passar de novo. Tenho certeza. Gente, eu sou muito peluda. Muito peluda. Então, eu comprei essa água oxigenada de 40 volumes da Aline. E, dessa vez, eu não comprei o descolorante, o pó descolorante da Aline também. Eu comprei essa marca aqui. Porque uma colega minha indicou e disse que era muito bom também. Que é da Ayamá. É um pó descolorante. É um pozinho azul, gente. Que vem dentro do sachê. Então, eu vou testar ele. Ver se eu gosto. Porque o que eu gosto mesmo é o de aloe vera e o de camomila da Aline. Mas não custa nada eu testar esse, né? E a próxima comprinha, gente. Comprei contonetes. Que eu sempre estou usando. Para limpar o ouvidinho também, né? Eu gosto também de limpar os lábios. Às vezes, na maquiagem, dá uma borragia no olho. Aí, o contonete é muito mais prático para limpar. E aí, eu uso bastante, gente. Muito mesmo. Não lembro o valor que foi. Mas eu só sei que, no total, gente, essas compras aqui, eu acho que saíram por uns 150 reais. Porque no Rainha, onde eu comprei a maior parte das comidinhas e algumas coisas de limpeza, deu 100 reais. E no outro mercantil, foi 50 reais, se eu não me engano. E aí, eu também comprei essas giletes. Que elas são mais baratinhas, mas elas são muito boas. E eu gosto bastante. Só para depilar a axila mesmo. Mais nada. Então, acho que foi isso, gente. Então, foi isso mesmo. Total de tudo. E, gente, a dona de casa sofre, viu, amiga? Fica imaginando quem tem filho, gente. Para dar conta de uma casa. Não está fácil, viu, gente? Está tudo muito caro. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, mostrando comprinhas de mercado e tal, deixem nos comentários que eu trago mais aqui para vocês, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.